Boa tarde, sétimo ano, tudo bom? Eu sou o Moíro, o professor Solange Estamos aqui hoje para fazer o retape O retape da P3 O importante é vocês assistirem a essa aula antes da ré Resolva a P3 como revisão A gente corrigiu a prova O resultado não foi muito bom Então tem gente que tem dificuldade Então presta atenção nessa correção para tentar entender o que não está aprendendo Ok? Beleza? Então a gente vai começar com a reta numérica Lembra? A reta numérica é uma forma gráfica utilizada por matemática para representar os números Na reta numerada, abaixo, vai ter a reta tem aquelas letras que representam números racionais O número menos 3x corresponde a qual letra? Guarda adiantar, professor Então menos 3 quintos Menos 3 quintos representa 1 desses Como que eu descubro isso, professor? É mais fácil se você faça com a número decimal Né? A profissional diz que não Então eu posso fazer dos dois jeitos Vamos fazer sem representar o número decimal Negativo do zero para cá Como aqui Olha aqui a divisão O zero e um Eu dividi em um, dois, três, quatro, cinco pedaços Olha os cinco aqui Não é isso? Só que aquilo não tem Isso aqui está menos de um, né? Então é um número entre zero e menos um Como que são três partes de cinco Uma, duas, três partes Entendeu? Então aqui é menos 3 quintos Agora Quem quiser dividir Dividir 3 por 5 Não dá para você Zero vírgula Você coloca um zero aqui 30 por 5, 6 Só que é negativo Então menos zero de vocês Aqui é Zero Menos um Como? Como que tem cinco quintos? Está índio Porque é como se você pegasse um E dividisse em cinco partes Quanto é cada parte? Zero, dois Dois Né? E dá aqui Dois, quatro, seis Né? Entendeu? Negativo Para a esquerda Zero Menos Zero, seis Aqui Então aqui Entendeu? Tá Esse é o tipo da coisa que você não pode errar É muito fácil O oposto do cimento daquele número Primeiro Você está vendo parência Não está vendo? Você está vendo um número só? Não, não está vendo Aqui não tem uma conta? Então quando o cara fala esse número Ele está querendo dizer o resultado dessa conta Mais sete menos doze Mais sete menos doze Está somando e subtraindo Quando assina a diferença Subtrai Doze menos sete Cinco Mas fica mais cinco Menos cinco Né? Maior menos Menos cinco Pronto O número que ele está dizendo É menos cinco O oposto do cimento De menos cinco Lembra que a gente traz para frente Primeiro você faz o cimento O que é cimento? É você trocar o sinal Qual o cimento do menos cinco? Cinco Tá? Só que eu quero o oposto disso O que é o oposto? O oposto é o menos do cimento Trocar o sinal Então qual o cimento do cimento? Menos cinco Pronto Então o oposto do cimento desse número É menos cinco Que por acaso É o próprio número Então deixa eu apagar aqui O cimento É menos cinco Seguindo Entendeu isso? Mais sete menos O número menos onze Sobre dois Está localizado Entre quatro números inteiros Na reta numerada Então eu vou fazer a reta Você desenha aqui uma reta Coloca o zero aqui pelo meio Entendeu? E o número é negativo Né? Todo mundo vê que o número é negativo? Então está para a esquerda Para lá Então eu vou botar o menos um aqui Vou botar o menos dois aqui Será que vai precisar de mais? Não sei Vamos lá dividir É O que você tem que fazer? Eu posso dividir Onze por dois Cinco Daí sobra um Né? Você põe a viva Põe o zero Cinco Só que negativo Então é menos cinco Negula cinco Ficou ali muito grande Então eu vou ter que Eu vou reduzir O espaçamento entre eles Vou desenhar outra reta Vou botar o zero aqui Vou botar o menos um aqui Menos dois Menos três A reta precisa de mais Né? Menos quatro Menos cinco Menos seis Tá vendo? Onde que é menos cinco Vígula cinco? Menos cinco está aqui Menos seis está aqui Menos cinco Vígula cinco É um meio Entre, né? O menos cinco E o menos seis Né? Então Entre que números Inteiros? Entre Menos cinco E menos seis Tá? Todo mundo consegue ver isso Tá? É porque Né? Quando o número é Grande, né? No caso o número é muito pequeno Tem que fazer A reta Até chegar na mão É o que está pedindo Entendeu? Tá? Então Menos cinco É o menos cinco Não precisava Traçar a reta Eu estava traçando Para você Aprender Entender Ok? Então Entendeu isso? Tá? Outra continha aí Fácil Vamos lá Deixa eu apagar aqui O módulo da expressão Ali tem uma expressão Expressão não vai dar um resultado Então Primeiro calcule o resultado Aí você tem Um pouco de x Né? Um número aqui Ó, tá somando e tá multiplicando O que você faz primeiro? A multiplicação Agora vamos repetir Menos quinze Vou multiplicar isso aqui Mais por menos Dá menos Treinta e seis Dezoito Aí eu tenho que fazer Menos quinze Leve dezoito Lembra? Quando os sinais Ali não é a multiplicação Quando os sinais São iguais Eu somo Então vai dar Menos Trinta e três Pronto Esse é o número Aí a gente está perguntando Um módulo Lembra como a gente Representa o módulo? Módulo é duas barras E o que significa O módulo de um número? O módulo de um número É sempre a distância Daquele número Até o zero Na régua Em outras palavras É você tirar o sinal Tira o sinal Então o módulo De menos Trinta e três É trinta e três Entendeu? Então O módulo Não pode ser negativo Então esse é absurdo Esse é absurdo Entendeu? De cara Esses dois Já estavam completamente errados Entendeu? Agora é o cinco Assinada a alternativa A única alternativa Em que a comparação Entre os números Está correta Entendeu? Então Uma dessas cinco Está certa Então O que você faz? Você teria que olhar Uma por uma Até descobrir Qual é a certa Vamos lá Esse Esse número É maior que esse número Aqui é um número negativo Aqui é um número positivo Quando você compara O número negativo Com o número positivo Quem é maior? Não tem nem o que pensar Todo número positivo É maior que o número negativo Lembra na reta Sempre que Quem está mais A direita Para lá É maior Entendeu? Então Obviamente O negativo É menor Então É rápido É rápido Falso Não é Essa Menos um meio Maior que menos um quatro Agora são dois números negativos Aí eu posso Lembra? Igualar os denominadores Então vamos igualar Todo lado Outra aqui A gente já o mínimo 2 e 4 Vai ser 4 4 dividido por 2 2 Então menos 1 Menos 2 4 por 4 Então menos 1 Pronto Aí você compara Menos 2 Com menos 1 Quem é maior? Menos 1 Então esse é maior Né? Então esse número É menor que esse Olha o que está lá Não está errado Está errado Falso Entendeu? Então Esse número Igual a esse número Aqui é 53 Aqui é 503 Eu posso colocar um zero Aqui no meio Continua Igual? Claro que não Eu posso colocar um zero No final Aqui assim Isso Se eu colocar um zero Aqui É a mesma coisa Entendeu? Zero É igual Agora no meio Aqui não Então A gente fala Né? Aqui Apareceram essas duas barras Quando apareceram essas duas barras É um módulo E um módulo É sempre um número positivo Então o módulo desse número É 2,7 Menor que zero 2,7 É um módulo menor De zero Então é um módulo Falso Entendeu? Tá? E Está faltando essa múltipla Só pode ser essa Menos 4,7 É maior que Menos 5,7 Olha a reta aqui Aqui está o zero Vamos supor que aqui está Menos 4 Aqui está o menos 5 Menos 4,7 É aqui Menos 4,7 E menos 5,7 Aqui está o menos 6 Menos 5,7 É por aqui Menos 5,7 Conseguem ver isso? Quem é maior por seu? Dois números negativos O maior É o que está mais perto do zero Quem está mais perto do zero? Esse Então esse é maior Então Esse número é maior que esse Então Esse é verdadeiro Entendeu? É isso, pessoal? Aí vem aqui da pirâmide Deixa eu só ler Primeiro A figura É uma pirâmide numérica Multiplicativa O que é isso? Na pirâmide abaixo Cada bloco de cima Tem o estado da multiplicação Dos dois blocos de baixo Que o sustenta Por exemplo Mostra lá Menos 4,3,3 Aqui Esse bloco Ele tem em cima Desses dois Então o produto Desses dois É esse Menos 4,3,3 Menos 2 Aí com a pergunta Completando os números Os que faltam na pirâmide O valor de x é Quer dizer Para eu chegar aqui Não tem jeito Eu vou ter que descobrir Esse, esse, esse Então vamos lá Esse aqui É o produto desses dois 3,2,1 3 Esse aqui É o produto desses dois Só que aqui é positivo Quando é negativo Fica negativo Né? Produto Dois Agora Esse aqui É o produto desses dois Aqui é menos Aqui é mais Aqui é menos Multiplicação 2,2,3 36 Esse aqui Multiplicação desses dois Aqui é mais Aqui é menos Aqui é menos 6 E finalmente O x É o produto desses dois Aqui é menos Aqui é menos Menos comenta Fica mais Então Se tivesse que chutar Ele ia ficar fora Fora, fora, fora Então desses dois 36 Vezes 6 36 18 21 Falar como deu 216 Então seria Né? Lembra que eu já falei Milhares de vezes Você não precisa botar mais 216 Ok, pessoal? Bom, esse é o 7 José perguntou a idade de Maria Ela disse que para descobrir Ele deveria calcular A inscrição no neto abaixo O resultado dessa expressão É a idade dela Então vamos lá Aqui tem potência Potência Raios Tem que fazer primeiro Menos 6 ao quadrado Número negativo Elevado a potência par Fica positivo 6 ao quadrado Não é 6 vezes 2 É menos 6 Vezes menos 6 6 vezes 6 Cuidado com isso Tem muita gente que errou Por quê? Porque eu fiz 6 nervoso Não Errou? Tudo bem Agora tem que aprender Para dar pra ela Se não errar mais É 6 vezes 6 Então 36 Correto? Mais Menos 2 ao quadrado Número negativo Elevado a potência Cumpa Fica Negativo Menos 2 ao quadrado Quer dizer Menos 2 ao quadrado É menos 2 Menos 2 Menos 2 Vai dar menos 2 Vezes 2 Vezes 2 8 Menos 2 Entendeu? Raios 49 Qual é o número Que elevado ao quadrado Dá 49 7 Aqui tem 4 Tem um menos aqui Um menos aqui Menos com menos Vezes Mais Mais 2 Vamos fazer aqui também 36 Mais com menos Menos 8 Menos 7 Mais 2 Como que eu faço Essa conta? Eu junto Os possíveis Não tem mais Multiplicação É tudo soma e subtração Então eu vou juntar Os possíveis E juntar o negativo 36 Mais 2 38 Menos 8 Menos 7 Lembra? Eu gastei 8 Porque eu gastei 7 Soma 8 mais 7 15 Tem que ter 8 Menos 15 23 Então ela tem 23 Entendeu? Tá? Bom Aí tem aqui o Ráfio O álbum Deixa eu apagar aqui Vamos lá Marilau André está brincando Com um jogo de dados Não sei se vocês já brincaram com isso É um jogo de dados Diferente Com valores positivos E negativos Conforme mostrou Mostrou Aqui Né? Isso aqui é legal de brincar Né? Porque o mais difícil Que esse pequenininho Vai mais contra Né? Então tá vendo? Essa contração aqui é negativa Tudo bem André jogou 10 dados Calcule quantos pontos André fez Sabendo que a pontuação dele Corresponde à expressão Número que abaixo Não vou mostrar No outro Aqui a expressão Se você resolver a expressão Ele já vai dar a pontuação Que ele falou Que é aquela 1 a menos o 100 Significa que ele acertou 1 dado no 100 2 vezes 75 Acertou 2 no 75 Você entendeu? É escrito naquele dizendo 4 vezes menos 15 Ele acertou 4 vezes o azul Aqui Qualquer um carcassete aqui Eu ganho Quer dizer, eu ganho Não, eu perdi, né? Menos 15 Então vamos lá Multiplicação Abriu 1 vezes 100 2 vezes 75 150 Agora aqui é positivo Aqui é negativo Então fica negativo 75 De novo Positivo e negativo Menos 4 vezes 560 É a conta parecida com aquela outra Aqui, ó Esses dois são positivos Esses dois são negativos Soma positivo Vou colocar aqui, ó 100 mais 150 250 E aqui soma, né? Menos 75 com 60 Dá 5 135 Só que eu perdi, né? Estou perdendo Esses pontos 135 E aí agora é só se misturaria, né? 250 Menos 135 Vai dar Dá 5 Vai ficar 4 1 Vai ficar 1 115 pontos Então 7 Entendeu? Tá? Muita gente somou A professora está me dizendo Que teve gente, né? Que me escolheu a própria Que somou aqui Cara, olha pra isso Você não pode ignorar o sinal de menos Menos 25 não é novo 25 Menos 25 Como se eu perdi 25 Eu não ganhei Tá bom? Bom, aí vem a potenciação Outra coisa que tem gente com dúvida Então vamos lá Vamos aqui pra aprender É por isso que a gente faz o resultado Sei lá Sertar Ela é importante pra quem Errou Por que que errou? Né? Vamos lá Assinar a matemática correta Que é 2 Esse 5 Qual está o certo? Eu tenho que ver um por 1 Então vamos fazer aqui do lado Menos 2 ao cubo Menos 2 Diz Menos 2 Diz Menos 2 Não faz direto Faz assim Quando você estiver no ensino bem Aí você vai direto Agora Pra você aprender antes Você tem que fazer isso Menos com menos com menos Dá menos 2, 2, 4, 8 Menos 8 Olha o que o cara botou Tá errado, né? Tá errado, falso Menos 3 ao quadrado É menos 3 Vezes menos 3 Menos com menos é mais Mais 3 Vezes 3 é 9 Aqui Tem muita gente Que foi 3 Verbalho Não Ok? Esse aqui Não precisa nem fazer nada Mais 7 Eleva a 1 Todo mundo é Eleva a 1 Ele mesmo Ele Só que aqui Menos 7 Não era mais Então é mais 7 Amor Todo mundo é 1 Mais 1 1 1 é mais 1 Né? Então acabou Esse é o resultado E esse aqui Ó Né? Vamos ver se é uma tarefa É Menos elevado a 10 Camadas Aí a pessoa Fez 1 Vezes 10 Não É menos 1 Vezes 1 Vezes 1 Vezes 1 Quando é 1 Vezes 1 Vezes 1 1 Então Mais 1 Ok? Então era falso Entendeu? E agora Vem o último Que é aquele do banco Deixa eu ver Esse aqui Foi anunciado Não? Maria está devendo A fatura do cartão de crédito Fatura é a conta Que eu tenho que pagar Vem lá no papel Eu tenho que pagar 7.380 Do cartão de crédito A Maria Como ela não tinha Esse valor Dentro de dinheiro No banco Foi ao banco Para negociar Essa dívida Ela está devendo Né? O banco parcelou A dívida Em 12 meses A qual será Descomprada Direto Na conta Uma cara dela Então Bebou isso aqui Divide em 12 7.380 Divide em 12 Da 73 Dá 6 Sobra 1 18 Dá 1 Sobra 6 Mais que 0 Dá 5 Então ela por mês Ela vai pagar 615 Tá? Aí ela vai Passar lá A dívida 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 Ela sai direto Sabendo que Maria Ganha 2400 por mês Calcule a quantia Que ela terá A cada mês Depois do desconto A parcela Da dívida Quer dizer Vamos supor que seja No dia primeiro Ela vem lá Recebe Esse dinheiro Aí cai na conta Dela Esse dinheiro O trabalho dela O chefe dela Pagou Só que Ao mesmo tempo Já vai descontar Esse dinheiro Não é isso? Ela não Tem que pagar Isso aí Para o banco Para o cartão Então ele pergunta Qualquer quantia Que ela terá Cada mês Depois do desconto Ou seja Eu não vou ficar com isso Eu vou ficar com isso Menos isso Então Vai ficar 2400 Menos 615 Daí quando De 10 5 Fica 9 8 3 Aqui fica Em vez de 4 3 7 E fica 1 Então quer dizer Quanto que sobra Para ela Sobra esse valor Então Espera aí Vou tirar esse aqui Qual que seria a resposta? Aí tem gente Que marcou aqui Ué? E ela tem 2.400 E eu tenho que pagar Esse valor Aqui O banco Com esse valor É muito menor Que isso Então vai socar Quer dizer Ficou com mais Alguma coisa Ok? Esse menos É como se Ela estivesse Devendo Ainda Não faz sentido Nesse caso Entendeu? Era isso Tá? Então Não é difícil Resolva as questões Quem errou Vocês vão receber a prova Deve ter recebido já Tá? O slide está na água Tá E vai estar na água também Tá bom? Fica com Deus Até a próxima